Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal. Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal. Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal. Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal. Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal. Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal. Emoção, vibração, ex-صل. Emoção, vibração, marra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal. O que é isso? 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 O que é isso?